E ontem pela manhã, um homem de cinquenta e cinquenta anos de idade, ele morreu quando tentava decolar de um speedfly, que é uma modalidade de voo com equipamento similar, um pequeno paraquedas em alta velocidade. Aconteceu lá na Pedra Bonita, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Imagens que você pode acompanhar no YouTube mostram o momento da queda. A queda aconteceu após o piloto fazer a decolagem, pouco antes das dez da manhã, em seguida ele desaparece em meio à mata. O Bruno Menescal, vice-presidente do clube São Conrado, de voo livre, lamentou o ocorrido e ressaltou que os voos de parapentes na região são seguros, sendo realizados apenas por pessoas credenciadas com licença e equipamentos regularizados. Bruno diz que o homem chegou sozinho, deixou a motocicleta em um estacionamento do Parque Nacional, subiu a pé até a Pedra Bonita e de lá pulou e caiu de uma altura de duzentos e cinquenta metros. Então não é tão seguro assim, né? É verdade. Algumas pessoas que estavam próximas da rampa de decolagem afirmam que antes de cair o piloto havia tropeçado em um buraco. Disse, ah, ele tropeçou, ele sumiu. Você pode ver a imagem agora nesse momento do vídeo, né, que estamos passando aqui no YouTube. Em seguida um rapaz ainda tenta encontrar o homem sem sucesso. Por quase quatro horas os bombeiros fizeram as buscas e aí pouco mais de uma e quarenta da tarde os bombeiros encontraram o corpo que estava em uma área de difícil acesso. Ainda não se sabe o motivo da queda, pelo que relataram. Não abriu, o equipamento não abriu. Não abriu e ele tropeçou. Eu acredito que ele, no tropeço, aí o psicológico dele foi afetado, né, e ele não conseguiu abrir. Pode ter acontecido isso. Não tinha, pelo que a gente, eu não entendo muito bem disso não, mas pelo que eu vi aí da imagem, não tinha vento suficiente pra ele pular. Pra ele pular também. Porque você primeiro abre, é, como se você abrisse uma asa. Exatamente. Pra ver, se tiver vento suficiente, ela fica balançando, como se tivesse enchendo. Aí você pula, se não, para. É, e você percebe ali, ó. Nem isso, tá vendo? Aqui não tá, né? Ou o vento estava na direção contrária àquele... Ou pode ter sido também. Exatamente. Bom, o corpo foi retirado das pedras, levado para a sede do Clube São Conrado, de voo livre, e após a perícia, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Centro do Rio de Janeiro. De acordo com Bruno Menescal, os voos de parapentes que acontecem próximos à Pedra Bonita, são iniciados a partir de uma rampa oficial, onde é executada uma corrida para inflar o equipamento, que é o que vocês estão falando agora. Agora, ele corre, ou vai inflando o equipamento, que é responsável pela sustentação da pessoa durante o voo planado. É, à medida que você vai correndo, ele vai inflando, é isso que ocorre. Exatamente. Que eu sempre tenho visto, né? Agora aí, no outro negócio, ele chegou e pulou. É, se ele fez isso, é porque já estava acostumado a pular daí. Ou então, queria se suicidar mesmo. Pode ser. É, complicado, viu? É. Agora, só a perícia mesmo, para saber o que realmente aconteceu.